Música Hacar a que sai membro pleno azean e a tina oen, Timor-Leste precisa radia infraestrutura. Música Hacar a que sai membro pleno azean e a tina oen. E a República Popular do Laos, haremos questões bilaterais, relação bilateral. Hacar a que sai membro pleno azean e a tina oen. E vice-primeiro-ministro e ministro de estrangeiro, Laos, Nia Maia, e o tempo ao ministro de estrangeiro. E vou acercer o governo que se haré, também vou ter competência do governo União para o follow-up, para o seguimento da cooperação bilateral ao Laos. E no da presidente azean, arei, oi, saí da Tama Katenghalo, para implementar road map. Tina Daniel Aram, 2025, saí da Hanoi, hacar a Tama Dona Azean, 2025. Vou adubar a que sai da Hanoi, deliu área infraestruturas, aeroporto internacional dele, hotéis, centro convenção. Equipa Cobertura, GEMEN.